Mais uma caixinha com este formato, sem dúvida Deve ser mais um... Smartphone Olá, estou já com mais um vídeo e sem mais demoras Vamos lá... Matar as dúvidas Não preciso tanta agressividade para matar Posso dar-lhe um venenozinho Olha por cima, este é um smartphone maigo Ele é maiguinho, estás a ver Se é que não traz adaptador corrente Malandro Maigo, não A caixa é igual a da Samsung Ai que escândalo Estes tipos não têm vergonha nenhuma na cara Brutal Mas a câmera é melhor, 16 megapixels É muito melhor que a do Samsung Bateria 3300, é igual a da Samsung Medo, porque o da Samsung é muito eficiente Vamos lá ver se este octa-core Que eles estão aqui a falar, também é assim tão eficiente Infinity Screen, portanto também é arredondado Eu já não me lembro bem de qual era o design deste Portanto vou vê-lo agora, bem até a forma de abrir a caixa É igual, estou agora aqui a reparar Impressionante Câmera frontal de 8 megapixels, certíssimo Leitor de impressões digitais Será que está ao pé da câmera também como a Samsung? Chega de suspense Já deves ter visto a cara do telefone na thumbnail, não é? Não sei se vou ser simpático ou não e pôr lá o telefone Mas bom Ecrã é de 6 pulgadas Enquanto que o do Samsung é de 6.3 64 GB de armazenamento E agora vamos lá tirá-lo da caixa Ah, aqui é um bocadinho diferente O do Samsung abre com uma coisinha aqui dentro Mas pronto, tudo bem Uau, igualzinho a caixa Se viste o unboxing que eu fiz aqui do Samsung Note 8, sabes? É igual isto É lá, não é assim tão pesado Uuuu, agora está assim as diferenças Isto mais parece é um Samsung S8 E sim, parece imenso, tenho que admitir Tentei aqui o botãozinho de lado para a Bixby Vamos lá ver para que é que ele serve E é mesmo parecido, está muito bem imitado Mas é que não As câmaras sim, está igual Até num sítio péssimo como a Samsung fez Mas depois o design é do S8 Portanto, houve aqui um mix de coisas Olha, o USB-C, bom pormenor Tem aqui a ligação para o áudio Um deles é altifalante Claro que não são os dois Estranho, parece que alguém está daqui a tentar tirar isto Bom, vamos para aqui Ai que a câmara e o chão Isto é melhor parar de dançar Dizem que eu tenho jeito para dançar e para cantar E depois vai nisto Eu entusiasmo demasiado Eu acredito em vocês Vocês não podem fazer isso Bom, enquanto ele pensa em ligar Vamos cá tirar o resto da caixa Olha, um pormenor engraçado Carregador europeu Muito bom E sim, carregamento rápido USB-C E pronto, acabou Aqui não há caneta Também não fez mais nada E uma capa com bolinhas E aqui as bolinhas Têm textura do lado dentro Não percebo bem qual é que é a lógica Mas pronto, eles lá saberão Muito bem Já vou usar Eu recomendo sempre capa Pormenor interessante Ai, não sei o que é que eu disse que sim Bolas E a carregar aqui, não deu Tens aqui as línguas todas Portanto, vai ter português de Portugal E do Brasil também Vamos ao português de Portugal Iniciar E vamos lá andar rápido com isto Impressões digitais Não é que eu vou usar muito Mas... Nossa, nem consigo Cá temos então Android 7.0 Quase certeza Podemos confirmar aqui Exatamente Android 7.0 Curiosamente os botões são iguais aos da Samsung Um pormenor Tem também aqui um pormenor engraçado Que é o Face Recognition Vou querer experimentar isto Para ver se é o desbloqueio facial Como a Samsung Bem... Logo sei o que é que é Mas a Samsung tem a iris É diferente do reconhecimento facial É com os olhos mesmo Mas... Tem então aqui a máscara da Mego Como estás aqui a ver Altera um bocadinho o design Em termos de funcionalidades Parece ser idêntico Olha aqui o modo azul É não, isto fica meio estranho Mas pronto, agora não Talvez o leitor de impressões digitais É rápido Ok, reconhece rapidamente Mas não liga logo 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 Ok É que também importa ver o preço, não é? Mas é isso, já sabes Link na descrição Para poder ver as características completas Octa-core de quantos GHz Ram de quantos... A bateria... O não sei o que O armazenamento Se é dual sim Por acaso isso é dual sim É ou não é? É, é dual sim Já vi, tem dois e-mails E acredito que sim Que suporta cartões de memória Pera lá O que é isto? Nossa Nano Soft Explosion Proof Membrane LOL À prova de explosões Estes tipos em cada coisa É que isto não dá para ver Não sei se... Tu aqui na câmara não tens noção Mas isto ao vivo Só dá para ver de um certo ângulo Vamos lá abrir isto então Ui Esta nano membrana anti-explosivos Os militares é quem eu não conhecem isto Porque se eles tivessem descoberto Esta tecnologia da Meigu A fazer guerra era muito mais fácil Anti-explosivos então Agora o ecrã traz aqui qualquer proteção Deixa-me lá ver isto Se... Isto está para tirar... Ah... Ah... Estás a ver? E não estou a arrancar o ecrã A película que está no ecrã Portanto ele continua protegido Maravilhoso Obrigado Meigu Por este pormenor Portanto... A película portadora de ecrã E também aqui uma capinha top Tudo à maneira Gosto sim senhor O ecrã sem duvida que é full HD Não tem hipótese de dizer outra coisa Deixa-a lá ver Eles dizem aqui ou não Eles não falam Mas pode acreditar em mim que a qualidade de imagem é de full HD Não pode ser de mais nem de menos Formato 18x9 É aquele mais esticado que já estás habituado Isto está aqui uma grande guerra Mas vamos deixar gostar Agora o que é que eu vou querer ver? Vou querer ver as câmaras Ou a câmara Eu nem sei Ver se tira fotografias com alguma qualidade Como é que é a câmara das selfies Etc 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 Se o som sai aqui à frente Isto também é um pormenor interessante Para que é que serve este botão? Já agora... Olha um golfinho Olha um golfinho tão lindo Sai daqui Agora carregar aqui no botão É tão jovem Ahhh Para ligar a câmara Obrigado Maygu És mais inteligente do que... Eu não vou criticar a Samsung Não há necessidade Há necessidade de aproveitar e falar bem Destas marcas que aproveitam bem os botões Portanto imitem meus caros amigos a Maygu E façam telemóveis com um botãozinho Indicado à câmara Se é que é para pôr aqui algum Se não puserem aqui nenhum Eu também não me importo Até acho boa ideia Bem mas do que estou a ouvir de a câmara Bem não sei Logo se vê Agora está aqui uma chuva de muitos telemóveis para testar Portanto os próximos dias vai ser reviews e reviews e reviews e reviews de smartphones Agora estou mesmo preocupado aqui é com a bateria Porque não é muito grande 3300 mAh para um Android é relativamente pouco Exceto se tiver um processador muito 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 eficiente E duvido que seja o caso deste aqui Pelo menos tendo em conta o preço Então vou ver como é que é a bateria Vou te dizer depois na análise Fica atento Não queres perder Subscreve Se estás a pensar em comprar este telemóvel Ou a telemóvel Ou qualquer outro tema da tecnologia Que estejas interessado Aqui neste canal fala-se Dizes nos comentários E eu faço um vídeo sobre isso Nem que seja um asque Tiago Gigantão A responder montes de perguntas Portanto já falei do ecrã Parece bom Bateria Vamos ver Desempenho Não me choca que seja bom Câmara Ui Mas vá vou dar o benefício da duvida E o som acho que só bem de baixo Mas também vamos ver se sai aqui à frente E destes 5 Qual é o que estás mais curioso para a análise? Quais é que são as tuas apostas? Aliás Numa escala de 0 a 5 O que é que tu aches que vai ser melhor ou pior? Se calhar fica muito longo Mas se quiseres deixem nos comentários Eu tenho curiosidade Saber o que é que tu achas destes 5 pilares Que para mim são os mais importantes num Android Estar aqui mosquito? Não sei Então passa por lá Deixa também um like se gostaste deste vídeo E se adoraste então se subscrever Para não perderes os próximos vídeos Nomeadamente as análises a tantos smartphones E é engraçado que o design deste aqui Faz lembrar o Note O Note? Não, o Redmi 5A Que eu baralhei-me tanto com aquilo 5S Redmi 5 Plus Nossa Vamos embora Estou forte de me enganar Por hoje é tudo Muito obrigado Até ao próximo vídeo Estou Samsung Isto não é nada igual Acho que foi uma boa tentativa Este parece o filho do Note 8 com o S8 Mas bom Está a jóia